Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente-gentinha, Ice Scream 4. Galera, da última vez, olha, eu consegui andar bastante até na fábrica, tô conhecendo melhor os caminhos, então vai deixando muito like. E como a gente tá na fábrica do ródio, eu vou deixar de palavra secreta, fábrica, beleza? As primeiras pessoas a comentarem fábrica vão ganhar coração. E bora pro game! Bom, galera, eu vou pular esse videozinho que vocês já conhecem muito bem, afinal, tô aqui há um tempão, né, tentando vencer o Ice Scream, o HOD. Como vocês sabem, eu já venci no modo fantasma, mas, gente, eu preciso vencer com o HOD, né, porque senão não tem graça. Mas a gente vai conseguir, eu sinto que a gente vai conseguir, beleza? Ó, vou deixar o mini HOD passar. Pra mim, o complicado, galera, é porque eu não consigo decorar os caminhos aqui. A fábrica do HOD é um labirinto. A gente fica indo de um lugar pro outro, não consegue achar nada, ô meu deusinho do céu. E agora, sai, Renatinha, levanta. Vamos ver. Ó, agora a gente vai ver o HODzão, né, que é o Boris. Olha lá, e é ele que a gente precisa fazer a armadilha e matar pra conseguir vencer. Vou passar aqui direto, vou abrir outro caminho aqui pra facilitar a nossa fuga, porque aqui, como eu falei pra vocês, é um labirinto. Belezinha, belezinha, belezuda. E agora, galera, agora começa a nossa saga. Aqui a gente sabe que não tem nada, vamos ver onde tá o troféu hoje. Ai, Renatinha, tá lerda? Por aqui não tá, galera. Que às vezes fica aqui, né? Não vi mini HOD ainda. Ai, meu deusinho. Cadê esse troféu? Por aqui? Não. Ô, cadê troféu? Cadê você? Vamos ver se tá aqui. Também não, galera. Ai, meu deusinho do céu, onde tá esse troféuzinho? Aqui? Também não. Também não. Oh, meu deusinho, lascou, hein? Lascosão. Vamos ver se tá na sala. Vamos ver se tá aqui, ó. Eu acho que tá aqui, hein, galera. Tá lá, tá lá, tá lá. Beleza. Troféu, pego. E agora, pra mim, a gente vai pra uma parte que, pra mim, é uma das mais difíceis do game. Que é abrir aquele primeiro vasculhante. Gente, eu não procurei muito, mas não achei ainda. Ah, ia falar isso agora. O sorvete rosa. Tá aqui, beleza. Beleza. Ai, vamos rápido antes que ele veja a gente. Beleza. Passamos o mini rod. Ai, meu deus. Cadê o rodzão? Cadê o rod? Ai, eu não tô... Ai, ele tá ali, ó. Ele vai entrar embaixo. Entrou. É agora que a gente vai. Entrou embaixo da van. Então, a gente vem, aproveita. Tenta não dar uma de noob. Vamos subir a escada. Vai, vai, vai. Ai, ele sempre me pega aqui, galera. Sempre me pega aqui desaparafusando. Beleza, tirei um. Vamos agora no outro. Ai, não tá indo. Vai, 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 vai. Ai, ele sempre me pega aqui. Consegui, consegui, consegui. Desaparafusamos. E aí... Ai, quase que você vai no ventilador. E aí... Ai, de novo. E aí, vamos lá, gente. Abrir aqui. Abrir. Ai, lá vem ele atrás da gente. Meu Deusinho, Deusão. Sai. Beleza, galera. Eu vou seguir uma linha e vou voltar. Vou ser abusada, minha gentintinha. Pra poder pegar a crowbar e a escada logo. Beleza? Pra gente se livrar de algumas coisas daqui. Vamos ver onde ele tá. O que ele tá fazendo? Ai, ele me viu. Ele me viu. Lascou, 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 lascou. Sai correndo! Sai correndo. Meus planos acabaram. Eu vou ter que sair por aqui. Porque ele tá atrás de mim. Meu Deusinho, mamãezinha, socorrinho. Sai, fogezinho, fogezinho, fogezinho. Beleza, galera. Eu vou por aqui por baixo. Vamos já explorando aqui embaixo. Pra ver o que a gente acha. Porque ele tá atrás da gente. A música parou. Mas eu não sou trouxa. Eu sei que ele tá atrás da gente. Então, vou entrar aqui, ó. Ó lá, ó. Já tem gente avisando que a gente tá aqui. Tá difícil, tá lascado. Vamos entrar aqui, ó. E agora eu vou por ali. Beleza. Eu tô fazendo isso, ó. Já achamos um número. Cinco. Cinco. Beleza? A gente precisa achar três números, né? Ah, minha nossa senhora. Vou voltar pra cá por causa desse mini rod, galera. Vou voltar pra cá. Bora lá. Pra cá não. Pra cá. Beleza. E agora, gente? E agora, povo? Armazém. Ai, minha nossa senhora. Ai, minha nossa senhorinha. Ó, um sorvete. Ai. Deixa eu pegar logo antes que eu me perca. Ah! Burra. Burra. Foi pegar sorvete pra quê? Pra dar uma de trouxa? Ah, minha nossa senhora. Fui parar pra pegar sorvete com a música andando. Eu fui realmente muito noob agora. Galera, eu vou assumir aqui a minha nubice. Porque eu dei mole. É porque eu pensei assim, eu não vou achar esse sorvete depois. Mas eu ia achar. Entendeu? Eu ia achar. Fui noob, quis pegar o sorvete. Achei que ia dar tempo. E não deu. Então, agora a gente tem que recuperar. O que é as besteiras que a gente fez. Tá aberto aqui, mas vou esperar o mini rod passar. Fui muito noob, gente. Beleza. Vamos lá. E agora... Eu não vou pegar ainda sorvete rosa, que a gente já achou aqui. Eu vou pegar a crowbar do Rod. Ou eu já desço. Hum, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou descer com o sorvete. Apesar que não adianta. Eu vou ter que pegar a escada aqui de novo. Eu não sei se eu já desço com o sorvete rosa pra deixar ele lá pertinho. Ou se eu deixo ele lá quietinho. Onde tava o sorvete rosa? Era aqui, né, galera. Eu não sei, hein. Eu vou deixar ele aqui. Pra gente saber que ele tá aqui. Depois eu volto e pego ele. Vamos ver onde tá o Rod. Ai, meu Deus. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Vamos pegar a crowbar, crowbar. Vai, 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 vai! Beleza. Peguei a crowbar, galera. Pra gente poder pegar a escada. Pra lá não. Pra cá. Vamos pegar agora a escada. Que é uma das primeiras coisas que a gente precisa pra levar ela pra baixo. Vai lá. Um. Dois. Antes que o bicho venha. Três. E mais um preguinho. Quatro. Beleza. Ah, meu Deus! Ah, avisou que a gente tá aqui. O que que adiantou? Ah! Ah, bicho do mal! Deixa eu pegar a minha escada logo. Não vai cair no mesmo erro, né? Mas ainda não tem música. Ainda não tem música. Então não tô... Não tô tão preocupada. Ah! Preocupe-se! Comece a se preocupar agora, Renatinha. Ai, mamãezinha. Ai, meu Deusinho. Deusinho, Deusinho. Sai daqui. Sai daqui. Pra cá, pra cá. Pra cá. Vai, sai correndo, Renata. Aproveita que ele tá aqui em cima. E vai lá embaixo. Já leva essa escada. Vamos, 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 vamos. Já vou levar a escada, galera. Ai, minha Nossa Senhora. Vai. Vai, Renata. Vai. Agacha. E leva essa escada embora. Beleza, galera. Já peguei a escada. Que é uma das coisas principais que a gente precisa pra armar a armadilha. Armar a armadilha é ótimo, né? Pulbóris. Beleza. Agora eu preciso achar aonde é o local. Aqui a gente tinha achado sorvete, né? Que eu quis pegar, não foi? Foi. Olha lá ele. Eu ia achar ele de novo. Aqui é mais fácil. E agora pra lá. Deixa eu ver onde estamos. Gente, eu sou muito perdida aqui na fábrica do Rod. Aqui tá escrito o quê? Museu. Eu vou entrar no museu porque eu sei fazer um caminho. Ah, mas se tivesse aberto, né? Se tivesse aberto. Vamos ver se por aqui a gente consegue. Ai, perfeito. Que esse caminho daqui é o caminho que eu sei chegar na escada. É só eu achar o carro. Se o mini Rod permitir. Opa, o que que é isso? Cadê o carro? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ô, gente. Eu saí no lugar errado. Eu achei que eu ia sair perto do carro. Eu saí na parte dos sorvetes. Olha o extintor ali que eu preciso. Cadê, gente? Eu tenho que achar agora a parte do carro. Porque achando a parte do carro, eu consigo... Ah, não! Ah, minha Nossa Senhora. Eu tenho que achar o carro. Carrinho, cadê você, carrinho? Ah, eu vim de lá. Eu vim de lá e aqui girou. Ai, meu Deusinho. Cadê essa parte do carro? Será que por aqui eu chego lá? Ah, mamãezinha. Tá difícil, hein? Tá difícil. Opa, cheguei! Nem acredito. Dei muita sorte. Foi exatamente onde eu queria estar. Beleza. E agora, galera, eu vou pôr a escada aqui. E a gente precisa daquele extintor que eu achei em algum lugar que eu acho que foi perto da recepção. Então, eu vou tentar voltar pra lá. Aqui. Onde era a recepção agora? Acho que por aqui, né? Ah, agora eu achei o carro. Só porque eu não quero? Só porque eu não quero? Como é que eu faço pra ir pra recepção, povo? Por aqui? Ai, Mini Rod, por quê? Você só atrapalha meus caminhos, Mini Rod. Ó o número. Sete. Sete. Sete, sete, sete. Já achamos o número sete. Vamos ver se por aqui eu dou lá. Mas eu acho que não, hein? Aqui eu acho que não. Vamos ver. Armazém. Eu não quero ir no armazém porque eu quero aquele extintor que a gente achou lá no início. Vamos ver se por aqui vai dar. Na recepção. Ah, eu vou ter que passar por ele, galera. Passei. Sete. Três. Sete, três. Galera, cheguei na recepção. Então é por aqui que tava o extintor. Cadê o extintor? Que eu lembro que... Ali, ó. Sete, três. Beleza, beleza. O problema, galera, são esses Mini Rods que atrapalham o nosso caminho. Sete, três. Sete, três. Sete, três. Beleza, beleza. Sete, três. Ai, meu Deus. Ó o Rod ali. Caramba! Minha Nossa Senhora, lascou. Ali abre? Eu espero que ele abra. Não! Ai, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Entra aqui. Entra aqui. Ai. Meu Deusinho, agora eu me perdi legal. Agora eu me perdi legal porque eu fui tentar fugir do Rod. Eu vou... Ai, meu Deus. Entra aqui. Vai. Ai, meu Deus. Como é que eu consegui fazer isso? Levanta. Hum, lascou. Ah, minha Nossa Senhora. Eu não vou vencer isso nunca. Meu Deusinho. Minha Nossa Senhorinha. Bom, galera, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o sorvete rosa pra descer com ele, né? Porque meio que... É... Tá no caminho e eu já desço com ele. Vai ser difícil, sabe, gente? Porque... Uh! Ai, é o da caneta. Vai ser difícil porque... Eu ainda não abri a parte de descer por aqui que seria bem mais fácil. Mas também fico toda perdida. Meu problema é decorar os caminhos. Eu acho que decorando os caminhos é só a gente jogando, né, galera? Porque eu já sei o que precisa fazer. A gente já sabe. Já venceu no modo fantasma. A gente sabe tudo o que precisa. A gente sabe onde estão as coisas. Mas o problema é decorar os caminhos. Vamos esperar ele sair. Sai, bicho chato. E aí eu vou por aqui porque eu sei que tem um... Um caminhozinho que eu abri aqui. Beleza, mas tô perdida. Ah, pra lá. Beleza. Belezinha. E agora eu saí aqui. Show. Agora eu vou pegar o sorvete rosa. Ah, não! Será que o Rod vai vir? Eu vou pegar o sorvete rosa e vou descer com ele, gente. Não tô ouvindo a música ainda. Ai! Eu tô com uma boca incrível, galera. Não tô ouvindo a música ainda. Puxa vida, minha gente. Cadê? 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 Entra aqui. Vai! Ai, agora fiquei perdida. Ah! Dei de cara com ele! Não acredita, gente. Não acredito. Virei sorvete. Minha Nossa Senhora, galera. Ah, meu deusinho. Galera, deixa muito like. Se inscreve no canal. Olha lá, gente. Me congelou. Sala de extração. Ó que maldade. Ó que lasqueira. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.